Para de usar meia branca agora, eita, é isso mesmo, assustou por aí? Eu já vou explicar o porquê, calma 4 meias que nenhum homem deveria usar Tapo reto por aqui, Timê, eu separei 4 tipos de meias masculinas Que se você usa ou quer comprar, deveria é repensar E não usar, hum? Então, bora se ligar agora nessas dicas pra não cometer gafes na hora de usar suas meias? Vamos nessa! Mas antes, se você ainda não me conhece, fala Timê, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda O consultor de estilo de vocês no YouTube E eu estou um pouco sem voz por motivos de... Hum, palmeiras Enfim, voltando ao vídeo, Timê, vamos lá Primeira meia que nenhum homem deveria usar A meia branca Ah, e eu não tô dizendo que você deve parar de usar todas as suas meias brancas Em todos os compromissos Não é isso, segura Eu tenho dois pontos importantes pra observar Sobre essa cor de meia Sobre esse tipo de meia, certo? Primeiro lugar, quando usar E segundo lugar, com o que combinar Eu vejo muito homem por aí Mas é muito homem mesmo Quando eu vou aí andando no meu dia a dia, etc, etc, etc Usando a meia branca esportiva Junto de sapato e calço social Meu Deus Oh, meu Deus do céu Respira, Coloral Vamos lá, respirei Aí não tem como defender mesmo, Timê A meia branca entra geralmente muito bem em um contexto casual, tá ligado? Até urbano, fashionista, etc, etc, etc Mas pra looks alinhados, pra uma pegada social Aí são outros que entram Se você não for médico e precisar usar com um look inteiro branco por ali Esquece a meia branca, irmão Pra não errar, Timê, eu sempre indico uma regra de estilo Vamos lá Que é de conversar a tonalidade da meia Próximo por ali da tonalidade da calça Sacou? Combinando a meia com a calça Vai ser difícil você errar E cometer alguma gafe Então olho aberto nesse ponto E a segunda coisa que eu falei por ali, né Pra usar a meia branca Dá a parada de como combinar Com o que combinar, né? Nessa vibe mais casual Esportiva Urbana E street A meia branca Dependendo da pegada do look Pode ficar Animal Pode funcionar muito bem realmente Eu mesmo uso bastante no meu dia a dia Principalmente com tênis branco, por exemplo, Timê Uma calça jeans Com uma bermuda Algo nesse sentido Mas também isso vai depender da composição do seu visual Eu vou colocar algumas fotos por aí pra vocês Com meia branca, ok? Tá passando na tela de inspiração, de referência Mas novamente Chega mais, chega mais, chega mais Volta pra mim por aqui, irmão Você tá inseguro? Tá com dúvida se deve ou não usar a meia branca em algum look? Se olhou no espelho e tá incomodado Não tá com confiança lá em cima Tenta acompanhar a tonalidade da meia com a calça Ou até às vezes no sapato, ok? Ou então, ó, segredo, segredo Vai numa meia invisível Que é sucesso mais ainda Pode conversar com muita coisa no nosso dia a dia No seu dia a dia, ok? Cuidado com a meia branca Pra ela não virar uma vilã Um vilão realmente Do seu estilo Na sua rotina Segunda meia que nenhum homem deveria usar Ah, essa é tristinha, Timê Essa é sofrida Respira colorau Mas vamos lá A meia soquete aparecendo E o cara vai lá Coloca uma meia soquete cinza no visual Um sapatênis marrom E uma bermuda xadrez Meu Deus do sol Por favor, me ajuda, Deus Deixa aquela bordinha da meia soquete aparecendo Que destrói totalmente o visual Não dá, Timê Não dá Quer dizer, se ele tiver de sapatênis E bermuda xadrez de tiozão Não precisava nem da meia soquete aparecendo Pra destruir o visual, né? Mas enfim Geralmente isso acontece Quando você usa meia soquete Com o tênis de cano baixo Ou calçado, né? De cano mais baixo Realmente em muitos dos casos A borda da meia aparece Não tem como Então prestem atenção Quando vocês forem usar, ok? Se a meia for na cor do calçado Da calça, da bermuda Que você tá usando por ali O visual pode até Até não ficar tão estranho assim, tá? Mas quando contrasta Aí o bicho pega Meu Deus Olho aberto pra vocês não comentarem mais essa gafe Da borda da meia aparecendo Na meia soquete Ao meu ver A meia soquete funciona bem, né? Pra calçados de cano médio De cano alto Até pra prática esportiva Se você curte Etc, etc, etc De resto Nessa pegada por aí De meia mais curta realmente Vai na meia invisível Que você vai se dar melhor, ok? Mas não vão aparecer no seu visual E tudo vai ficar muito mais equilibrado E aproveitando o gancho por aqui, Timé Olha só que tem novidade na área, hein? Lançamento de meia Sim, sim, sim As Spectrum Socks 2.0 Da Insider Store Que chegam com inovações e novidades Que as deixam ainda melhor, Timé A Insider vocês já conhecem, né? Marca dessa camiseta que eu estou vestindo hoje Que são roupas tecnológicas Pra gente usar no nosso dia a dia Uma linha completa Tem camiseta, bermuda Tem blusa, tem calça Tem meia, tem cueca Enfim Então, além de continuarem, né? Com a tecnologia anti-odor Leves e macias E evaporarem o suor De maneira muito rápida Agora as Spectrum Socks 2.0 Ainda receberam mais novidades Como, por exemplo, a Spectrum Socks Low 2.0 Que é o modelo invisível De meia invisível da Insider Agora ele tem reforço de silicone no calcanhar Pra meia não escorregar E uma nova tabela de tamanhos, Timé Mais ampla Pro ajuste ser perfeito no seu pé Os tamanhos das meias da Insider Da Spectrum Socks Low vão do 34 até o 45 Uma grande extensa de tamanhos, ok? Outra novidade agora no Spectrum Socks 2.0 Midi Que é a meia de cano curto Ela foi redesenhada Pra ficar ainda mais confortável e discreta A nova Spectrum Socks High 2.0 Lindas clássicas pretas e brancas Fazer uma nova paleta de cores Eu estou com o site da Insider aberto por aqui Coloca na tela, ó Cor Carbon, New Blue, Vinho e Toffee Animal Todas essas novidades vocês encontram agora Na loja virtual da Insider Store O link tá aqui na descrição, Timé Passem por aí Ou então visitem o site aqui, ó Que tá aparecendo na tela pra vocês também E aproveitem o cupom de desconto MASHOMODA Inclui o MASHOMODA na hora da sua compra Na Insider Store Você vai ter 12% off Combinado? Então não deixem pra depois, Timé Bora garantir agora As suas novas meias favoritas As suas novas camisetas favoritas As suas novas bermudas favoritas As suas novas blusas favoritas As peças da Insider Link e cupom partiu Agora volta pro vídeo Pro nosso terceiro modelo de meia Que nenhum homem deveria usar Nós temos a meia super alta Com bermuda Eu sei que muita gente fica com o pé atrás, né? Com a meia alta Mas eu também sei que muita gente curte Muita gente usa Muita gente realmente pira no estilo Principalmente dentro do universo street urbano A meia cano longo A meia alta É algo que faz parte desse visual Bermuda, sneaker e tudo mais Mas aí tem uma questão importante por aqui, Timé Tem que rolar Tem que rolar Um equilíbrio na hora de usar, tá? Tem cara que usa a meia tão alta Mas é tão alta Que parece que ele tá de meião Que ele vai literalmente jogar a bola depois dali Ou então o cara usa uma meia curtinha De cano alto Não esticada Deixa toda embolada por ali Em cima do tênis E o pacha Uma mais puxada Uma mais pra cima do que a outra Enfim Aí a estética do look Já vai ficar toda desequilibrada Viu? Então cuidado com isso, Timé Cuidado pra você não meter a meia do Kiko Ou então Uma meia desmeninguida no rolê Um bom ponto de referência Que geralmente equilibra muito bem Com todos os tipos de corpos masculinos Quando a gente fala, né? De meia de cano alto Meia cano longo Usar a altura máxima da meia por ali Dois ou três dedos Abaixo do começo da sua panturrilha Olha só Nem muito pra cima Nem muito pra baixo disso Ok? Isso geralmente funciona muito bem Pro nosso visual E também deixa o nosso look Um pouco mais equilibrado Proporcionalmente Tomem nota, Timé Anotem esse ponto de referência Da meia de cano alto Quarto modelo Agora vamos pro quarto Vamos pro quarto Vamos passar agora Quarto modelo de meia Que nenhum homem deveria usar A meia de poliéster Eita Cuidado com isso também, Timé Sempre bato na teca por aqui Com o poliéster, né? Com camiseta de poliéster Já falei sobre terno de poliéster Etc, etc, etc Ele é um tecido sintético Que geralmente pro dia a dia De não ser tão parceiro assim, ok? Afinal, ele não deixa a pele respirar muito bem Esquenta mais do que outros vários tecidos Enfim Se pra camiseta eu já fico em cima disso, Timé Em cima desse tecido Imagina pra meia Meu Deus Pois a tendência é a gente realmente transpirar mais nos nossos pés Ao longo do nosso dia a dia A meia de poliéster tende a não ser algo tão positivo assim nessas situações E o cuidado Principalmente por questão de odor indesejado Ai, 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 ai Então na hora de comprar suas meias Presta atenção pra você não cair nessa Afinal, o preço das meias de poliéster Geralmente é bem mais em conta É bem mais baixo do que outros modelos Do que outros materiais Mas elas carregam esse lado negativo Ok, Timé? Olho aberto então Teias com uma maior composição de algodão, por exemplo Pegada esportiva, né? Podem ser excelentes opções pro nosso dia a dia E também outros tipos de tecidos Como a poliamida, por exemplo E aí, a vibe é outro, Timé Elas já são muito mais confortáveis Tem uma regulagem térmica melhor Etc, etc, etc E vale lembrar que as Spectrum Socks 2.0 Da Insider São produzidas de poliamida Com elastano ainda por cima Pra trazer um conforto ainda maior pro seu dia a dia Possuem tecnologia anti-odor Evaporam o suor rapidamente Então pode ficar tranquilo quanto a isso Bora conhecer as novas meias da Insider? Agora, passa aqui na descrição Você vai encontrar o link da loja virtual dos caras, tá? Ou então tá aparecendo aqui na tela pra vocês E usa o cupom Machomoda Pra você ter 12% de desconto Em qualquer compra que você fizer Na Insider Store Então, descrição, link e cupom Passem por aí, Timé Eu quero saber de vocês também Qual desses quatro modelos de meias masculinas Vocês continuam usando no dia a dia Agora, vocês sabendo dessas informações Vocês vão mudar a maneira como vocês usam suas meias? Vocês vão começar a enxergar melhor Uma meia, o tipo de material A pegada, a altura do cano Quando vocês forem comprar? Comentem por aqui Quero saber a opinião de vocês, Timé Vai, os comentários do Machomoda Estão sempre abertos pra vocês Descerem a letra Bora! E ó, muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje Lembrando, aqui no canal Temos vídeos novos quase todos os dias Às 11h e 15h da manhã Então se inscreve no Machomoda Ativa as notificações Aqui em cima tem as redes sociais também A gente se encontra no Instagram A gente se encontra no TikTok A gente se encontra no Pinterest Bora pra lá! E aqui do lado Outros dois vídeos sensacionais Pra vocês darem o play também Sempre feitos com muito carinho Especialmente pra vocês, tá bom, Timé? Então bora pra cá Bora pra lá! E a gente se vê no próximo vídeo por aqui Valeu, muito obrigado E eu fui!